Vem aí, terceiro casal, uma das maiores atrizes do Brasil, 33 anos de carreira, 22 novelas, 2 minisséries, 8 filmes, 7 peças Vem aí, a mãe do Leonardo, Cristiane Tornori A dama de vermelho, o professor de dança dela é um coreógrafo sapateador Dono da Álvaros Dance, Álvaro Reis, sócio nosso aqui Aí, garoto, maior coleção de gravata aqui do Projac Afinal, ela te surpreendeu que ela tá fazendo o maior charme aqui É, me surpreendeu, a gente não teve assim todos os dias de ensaio, mas quando chegou no terceiro eu falei assim, já tá bom, vamos mostrar o que deu Olha aí, meu, então vamos ver o ensaio, nossa senhora E com vocês, Eva É, me com, antes de tudo, já tô pedindo desculpa, hein Ó, gente, muito prazer, tá aí Eu faço mais característica do bolero, que é o dois palados pra cá Difícil, não tô indo embora É a música do Roberto Cabos, o mini Esquerda, direita Não esperou De maneira De maneira, significa que eu não faço mais nada sozinho Girou Não, tá de pelicão Não deixa você muito solta, eu já tinha que proteger aqui no final Não, 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 não é Deus, não é Deus, a vez que sai com a rodada, eu fiz o banhão Tá Passou Chegou Um, dois Cristo, que coisa difícil Chegou a hora Às oito e oito Roberto Carlos, o sucesso é dele Outra vez, cantando aqui Ricardo Arantes com a banda Domingão Pra votar nesse casal é 030310 88413 030310 88413 Torpedão 88413 Preparados, concentrados Chegou a hora A estreia de Cristiano e Tornone Álvaro Reis Na dança dos famosos Dançando o bolero A hora e agora Dançando no Domingão Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Das lembranças Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te quero por querer Decidi Te lembrar quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Levantando a galera Cristiane Tornone e Álvaro Reis Às oito e dez Essa mulherada tá do capeta Os homens vão ter que correr atrás Ô louco meu Logo depois Os reclames do Plim Plim E você vai curtir as notas E saber O que vai acontecer com a Cristiane E com o Álvaro Já na primeira rodada Daqui a pouco tem Joana Balaguer Daqui a pouco tem Samara Felipe Felipe São as cinco mulheres Estreando hoje Na dança dos famosos Do ritmo do bolero E depois tem vídeo Cacetada aqui Logo depois Os reclames do Plim Plim Dança dos famosos Do Domingão Diretamente nos estúdios Da Globo No Rio de Janeiro Às oito e quinze Galera Especialmente pra Lílian Gonçalves Galera do Bar do Nelson Paolo Pietro Nerone A Bia Dória Aora o sucesso Na exposição Da Casa da Fazenda do Morumbi A Suzy Wilson A Marília O Cláudio Sendik O Daniel Castro Essa galera toda Que vai curtir Dona Cristiane Então é um comunicado Então é um comunicado Você pediu Você fala É sócia Eu queria fazer um agradecimento Fausto Porque assim Nós recebemos uma grande graça Na nossa família Essa semana Meu pai Meu pai teve uma esquemia Na sexta-feira Retrasada E a gente aqui nessa história toda E ele foi atendido Com muito amor Primeiro pela minha mãe Que praticamente salvou A vida dele E pelo doutor Marco Aurélio Marzullo E toda a equipe Da Beneficência Portuguesa De Petrópolis Que fizeram de tudo Pelo meu pai Meu pai tá 100% De novo Tá saindo do hospital amanhã E enfim Eu dedico Esse momento bonito Da gente aqui Pra você meu pai Pra você minha mãe E pro pessoal da Beneficência Muito obrigado Maravilha É tão raro hoje Nos termos dias de hoje Gratidão é coisa séria E aí Começo com Natália Duvali É a nossa presidente Aí Dona Natália Cristiane Você está linda E eu acho que esse ritmo Ele remete um pouco Ao nosso ofício Arte dramática E você representou Você dançou Você Eu acho que essa parceria Com o Álvaro Vai dar muito certo Porque vocês dois O tempo inteiro Compactuaram Eu tinha sempre uma cumplicidade De um com o outro E os dois representaram Não só dançaram E dançaram muito E eu fiquei muito encantada Você deslizou assim Por essa pista Com uma elegância Com uma habilidade De uma dançarina Eu estou aqui procurando onze Não estou achando Faço o que? Dou dez Então dá dez duas vezes Dez Dez E Natália Duvali Alexandre Slaviero Outro destaque da novela Duas Caras O Grande Heraldo Fausto Eu faço das palavras Da Natália Da Natália as minhas Quem é E que tem automaticamente Uma importância Pra gente Pra gente É muito grande Artístico Agora é você O júri técnico Fernanda Choma Olha É um trabalho impecável Emocionante Qualidade Digo uma coisa Faustão Internacional E você Cristiane E Álvaro A gente que tem que agradecer O presente que vocês deram Pra nós Mil Não é nem dez É mil Nossa Dez Primeiro Dez Fernanda Choma O rei da Grande Rio Nota dez Do Carnaval E tudo Ele é o super Renatão Vieira Olha só De todas as vezes Que eu já vim aqui Essa vez Vê esse 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 número Você vê que na hora Parou O tempo para Porque Respira arte Pura E nos dois Minha nota é mais Do que mil Portanto O primeiro Dez Total Cinquenta Pontos Cristiane Torlone Álvaro Reis Parabéns Maravilha Pelo andar Da carruagem Pelo que falaram Especialmente agora A Fernanda e o Renato Por ser a primeira Estreia deles E como aconteceu Com a Mariana Com a Pela Essa mulherada Vai dar Mulher na final Pelo jeito Os homens Estão tremendo Domingo que vem Os homens Estarão Disputando O ritmo Do merengue Quem não quiser dançar Come merengue Aqui Atenção Brasil Vamos lá Agora Do trenzinho No meio da noite Cada locomotiva Vai para um lado Aí três da manhã Tem aquele Se eu ver um vento Aqui assim Fala Pô Deixou a janela aberta Que que foi Aquele bafo Que vem direto Aqui Quinze anos De casa Isso também é uma briga Série Que acontece É para você Participar da pesquisa Daqui a pouco São coisas de hoje Para você Olha aí Para a senhora Seu marido está bebendo Desde sexta-feira Isso Estamos no mês De março Aqui no domingão Perla do funk E o Guilherme Abilhoa Primeiro casal A se apresentar Receberam 45 pontos Do júri A plateia Aqui Deu Nota 9,1 Nota nacional Celular, internet Telefone fixo Brasil inteiro 9,1 A super top model Apresentadora do GNT Fashion Mariana Weicker E Marcelo Chocolate 49 pontos O júri Plateia Nota 9,3 Média nacional 8,9 Cristiane Torlone E Álvaro Reis Olha aí galera Tiveram 50 pontos O júri Plateia 9,5 Média nacional 9,6 Joana Balaguer E Rogério Mendonça Dos júris artístico e técnico Receberam 48 pontos Da plateia 9,3 Média nacional 9 Fazer que nem um Jorge Peligero Império Serrano Samara Felipo e João Cardo Vieira João Ricardo Vieira Júri Técnico e artístico 46 pontos Plateia 9,3 Média nacional 9,3 Atenção Brasil Classificação geral Após a primeira rodada Das mulheres No ritmo do bolero Conferindo Primeiro lugar Cristiane Torlone Álvaro Reis 69,1 Segundo Mariana Weiker Marcelo Chocolate 67,2 Terceiro Joana Balaguer Rogério 66,3 Glorioso Rogério Mendoza Quarto Samara Felipo e João Ricardo 64,6 Em quinto lugar Perla e o Guilherme Abilhoa Com 63,6 A Perla e o Guilherme vão agora Diretamente para a repescagem com o Dudu Lobre E a repescagem tem grandes facilidades Vocês vão ficar treinando todo esse tempo Voltam no dia 23 Pode dar a volta Tem muita gente que já veio na repescagem E foi lá para a final Obrigado até agora Parabéns Parabéns para todos vocês Um show as mulheres da primeira rodada Muito obrigado mais uma vez Ao super júri Natália do Vale Sérgio Loroza Alexandre Slaviero Renato Vieira e Fernanda Chama Domingo que vem tem Os Homens Dançando Merengue Na segunda rodada da Dança dos Famosos Vem aí o fantástico Patrícia Boeta Zeca Camargo Renata Sirimelli Domingo que vem Volta um domingão Obrigado galera Até domingo